Bom dia, tudo bem? Tudo bem, beleza? Tudo bom? African, Guarana, tudo bem? Beleza? Está bom, está bom. Você está falando português, Pogwe? Pouco, 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 pouco. Por quê? Pouco, pouco, porque me gusta, me gusta. Me gusta jogar bonito. Me gusta o samba. Não, 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 não fala, não fala. Al, você tem alguns jogadores favoritos brasileiros? Onde isso vem? Onde você come from? Não, é só que eu tenho alguns português amigos que eu gosto de falar português, eu gosto da comida, eu gosto da comida, eu gosto da comida, eu gosto da comida, picaña, frango. Você tinha um jogador favorito quando você era crescendo? O fenômeno, Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, todos esses jogadores, Roberto, Carlos, eles tinham muitos jogadores, muitos jogadores, muitos jogadores, muitos jogadores. Tão jogadores. Eu acho que até a casa de Pelé, eu tinha ela em casa, eu tinha uma TV, um, deu um, um, quem foi, um, quem foi? O que foi? O que disse que foi um jogador atrás? Garincha? Garincha, eu tinha alguns passos, alguns jogadores, os jogadores, o aluno do Zico. E o número 10, o Brasil, eles foram jogadores. O que você acha que Neymar agora está no momento? Neymar é o futuro, o presente e o futuro. Ele é um jogador que faz você gostar. Eu sou um jogador, eu jogo futebol, mas quando eu olho ele, eu gosto, ele faz me gostar. Eu digo que esse jogador é o homem, porque ele faz os habilidades, ele gosta. Ele é dançando, ele é dançando no pique, ele é dançando gols, ele é dançando, ele é dançando, ele é dançando, ele é dançando. Então ele joga para ele, ele joga para todos, ele dá isso para todos, então eu gosto disso.